Uma coisa para se contemplar é a possibilidade da ideia que você é totalmente egoísta. Que você não tem uma coisa boa sequer para dizer de si mesmo. Você é um completo e absoluto patife. Agora, quando entrarmos profundamente na natureza do egoísmo, o que você descobre? Você diz, eu me amo e busco minha própria vantagem. Mas o que é este eu que eu amo? O que eu quero? E isso se torna um enigma cada vez mais profundo. Eu sempre me refiro a isso quando você diz para alguém, eu te amo. É sempre desconcertante para a pessoa a quem você diz isso. Se você implica que você os ama com amor puro, desinteressado e sagrado amor, eles automaticamente suspeitam como se fosse algo falso. Mas se você diz, eu te amo tanto que poderia lhe comer? Essa é uma expressão para dizer a uma pessoa, que você me atrai tanto que eu não posso me conter. Estou absolutamente caído por você, eu me perdi. E as pessoas gostam disso, elas sentem que estão realmente sendo amadas, que é absolutamente genuíno. Mas agora, eu amo tanto você que posso comê-la. O que diabos eu quero? Eu realmente não quero comer a garota no sentido literalmente de devorá-la, porque senão ela desapareceria. Ah, mas eu me amo. E o que eu sou? De que jeito eu me conheço? Bem, me ocorre repentinamente que eu sou eu, somente em termos de você. Veja, quando penso em qualquer coisa que conheço e que eu gosto, então é sempre uma coisa que pode ser vista como outra e não eu. Eu nunca posso olhar para mim o eu real. Está sempre por trás, escondido. E eu realmente não conheço o suficiente para dizer se eu o amo ou talvez não. Talvez seja uma confusão terrível, mas certamente as coisas que eu amo e que eu quero, do ponto de vista egoísta, quando penso nelas, elas são uma outra coisa, de uma certa maneira, fora de mim. Agora vimos que há reciprocidade. Uma total mútua interdependência entre o que chamamos de eu e o que chamamos de outro. Então, se você for perfeitamente honesto sobre amar a si mesmo, se você não trapacear, se você não fingir ser nada além do que você exatamente é, de repente descobre que este eu que você ama, se você mergulhar nisso, é o universo. Você não gosta dele todo. Você é seletivo sobre ele porque, como vimos no início, percepção é seleção. você ama a si mesmo em termos do que o outro é. Porque somente no termo é que você tem um eu para começar. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. E aí E aí E aí E aí E aí E aí